Boa tarde, entrevista pré-jogo com o técnico Genil do Vitória. Marcelo Góes do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole FM. Na coletiva de apresentação você comentou que iria promover mudanças para o importante compromisso de amanhã. Você irá mudar a formatação tática da equipe para atuar com três zagueiros? Bom, realmente eu na coletiva disse que nós faríamos mudança e vamos fazer. Não adiantaria nada eu estar chegando aqui e continuar da mesma situação, jogando da mesma maneira que o Vitória venha se apresentando. Alguma coisa teria que ser mudada e com certeza nós faremos isso. Eu apenas peço desculpas para não me estender um pouco mais sobre o que eu pretendo fazer, principalmente para esse jogo, porque nós conhecemos muito pouco do nosso adversário e o nosso adversário tem muito mais chance de conhecermos a fundo. Um jogo mata-mata. Então, qualquer informação que eu passar para o pessoal do Glória, eu acho que não seria prejudicial. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. Ele vai ver mudanças, ele vai ver um time diferente. Mas, vamos deixar para que as coisas aconteçam no decorrer do jogo. Anderson Matos, da Etapa 1 FM. Qual a avaliação que você faz da sua equipe nesses treinamentos que foram feitos antes da partida de amanhã? Boa, boa. Nós conversamos muito com o grupo. Período de trabalho é curto, né? Nós chegamos na sexta-feira, trabalhamos praticamente no sábado, domingo, dois e três, quatro dias, né? Muito pouca coisa. Mas procuramos trabalhar de maneira bastante intensiva. Vimos muito do clube, assisti todos os jogos anteriores do Vitória, procurei conversar com os jogadores. E os treinamentos foram feitos em cima daquelas dificuldades que nós acabamos detectando durante as observações, para que houvesse uma correção e que o time evoluísse um pouco melhor. Colocamos algumas coisas que nós pensamos como importantes dentro de um time, movimentações dentro daquilo que eu quero que o meu time faça. E dentro desse curto espaço, houve um empenho muito grande do grupo em tentar acertar, em tentar assimilar. Nós temos a consciência de que a assimilação não é a perfeita, nem poderia ser pelo curto espaço. Mas eu acredito que nós vamos fazer um bom jogo. Eu acredito que o torcedor do Vitória vai ver um time um pouco diferente daquele que vinha jogando. Daniela Leone, do Jornal Correio. O torcedor quer ver um Vitória diferente. Já vai dar para ver um time diferente contra o Glória, apesar de você ter assumido apenas na última sexta-feira? A expectativa é essa. Quero ver pelo menos um time focado na Vitória, um time que acredite na Vitória e principalmente um time que busque essa Vitória. Porque não adianta você querer a Vitória, não adianta você acreditar na Vitória, mas você não buscar a Vitória. Então você tem que lutar, lutar pela Vitória, já que o jogo é uma disputa. Então você tem que se impor em cima do seu adversário, procurar neutralizar o seu adversário dentro das suas qualidades, procurar jogar no erro do seu adversário. Então, isso nós estamos tentando fazer com que o Vitória adquira. E existe a expectativa de que um pouco disso que nós trabalhamos nesses quatro dias, trabalhamos algumas movimentações técnicas, táticas, e a expectativa de aproveitamento é a mesma. Eu não acredito que nós vamos fazer de maneira perfeita tudo aquilo que nós trabalhamos, mas eu espero que o grupo já tente pelo menos fazer alguma coisa diferente do que vinha fazendo. Então a expectativa é que nós possamos conseguir um bom resultado. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Você terá à disposição o Santiago Trelles, que nos joga desde dezembro do ano passado, e tem o Dinei praticamente com as mesmas características. Como pretende montar e ataque? Ou com um, ou com outro, ou com os dois podem jogar juntos? Não, eu acho que podem. Características são bastante semelhantes, não iguais, mas bastante semelhantes. Mas podem jogar iguais, desde que eles se comprometam a cumprir função. Um completando o outro e um ajudando o outro. Eu acho que no momento começarem juntos é um pouco difícil, porque nenhum dos dois está dentro do seu 100%. O Trelles, numa qualidade física até que boa, porque ele não teve problema de lesão, mas vem sem ritmo de jogo, não joga desde o final do ano. O Dinei, um pouco mais de ritmo, mas vem de uma lesão séria, então ainda não está no seu 100%. Então manda o bom senso que você tenha um pouco de calma com esses dois jogadores. E que vá aproveitando, de repente, um ou outro, dentro das suas melhores condições, dentro do melhor período que ele pode desempenhar dentro do jogo. Mas podem, de repente, até num jogo, uma parte do jogo, jogarem juntos. Eu acho que, no momento, começar um jogo com os dois é um pouco difícil. Oswaldo Barreto, da Rádio Excelsior. Você vai enfrentar uma equipe que atua com dois homens abertos e um centralizado. Como evitar que esses dois pontas joguem atrás dos seus defensores? Estou fazendo uma marcação eficiente, preocupando esses pontos, para que eles tenham também preocupação em relação à marcação, tirando eles da fase ofensiva. Procurar se impor no jogo, neutralizar aquilo que o adversário tem de bom, para que nós possamos ir tomando conta do jogo, impondo o nosso jogo, impondo o nosso ritmo. E o mais importante de tudo, que é buscar essa vitória que todos nós precisamos e que o Vitória necessita nesse momento. Para finalizar, Tiago Mastroiano, da TV Bahia. Em cinco dias de trabalho, o que foi que você detectou de errado e que dá tempo para ser corrigido até a estreia na Série C? Não, eu acho que não é o errado. Eu acho que cada treinador tem uma visão de jogo, cada treinador tem um conceito de equipe, de colocar equipe, de movimentação de equipe. Alguns jogadores têm mais facilidades em cima de um estilo, mais dificuldade em cima de outros. Eu estou tentando implementar no Vitória um estilo de jogo, diferente daquele que ele vinha jogando, um pouco diferente daquele que ele vinha jogando e que, infelizmente, não vinha trazendo resultado. Porque se os resultados tivessem acontecido, eu não estaria aqui. Então, eu acho que eu não poderia nunca ficar na mesmice, eu não poderia continuar com aquilo que vinha sendo feito. Então, claro que também não sou nenhum louco de chegar e mudar tudo, mesmo porque nós não teríamos nem tempo e nem um plantel diferente para que eu pudesse fazer loucura. Então, dentro do tempo que nós tivemos para trabalhar, dentro do grupo que eu tenho para trabalhar, eu procurei fazer algumas mudanças, não radicais, porque você não pode perder a essência, nós não teríamos tempo suficiente para isso, para que houvesse uma assimilação maior em relação a uma mudança radical, para que nós pudéssemos tentar, como eu disse, buscar um resultado positivo.